O Israel tem informações pra gente agora a respeito do concurso público, viu gente? Agora no próximo final de semana tem as provas para o concurso da Prefeitura de Três Lagoas. Israel Espíndola, como que está esse processo? Pra quem fez a sua inscrição, o que é necessário a partir de agora? Bom dia pra você! Muito bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, como você mesmo disse, no domingo teremos provas aí para cargos na Prefeitura de Três Lagoas. E as pessoas que já fizeram as suas inscrições devem estar atentas aí na comprovação aí de autenticação dos documentos. Tem até amanhã, a quarta-feira, o serviço de autenticação de documentos para os candidatos que irão prestar o concurso público. Essa autenticação de documento é gratuita, referente aos títulos, que pode contar pontos a mais na hora de quem for aprovado e caso haja empate. Então, você que vai prestar o concurso e tem títulos que queira apresentar, você tem então até a quarta-feira para autenticar aí esses documentos. Bom, para que o documento seja validado, o candidato deverá apresentar a via original, cópias e documentos dos títulos e informar a comissão de fiscalização, acompanhamento do concurso público. Você pode fazer isso em um cartório ou então na Escola Municipal Ramstebit, que está localizado na Avenida Filinto Miller, 3215, no Jardim Morumbi. A entrada é pela lateral. Bom, por lá, você pode procurar lá o pessoal para fazer aí essa autenticação dos seus títulos das 17h até as 20h. Então, das 17h às 20h, você pode procurar lá o pessoal na Escola Municipal Ramstebit, que eles irão te atender. E é importante, se você tem título, claro, para valer ponto no final da prova. Domingo, então, concurso público para cargos na Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Ana, daqui a pouco eu volto, mas aí já volto direto da Casa do Trabalhador, porque hoje também temos várias oportunidades de emprego. Inclusive, uma grande empresa de celulose aqui de Três Lagoas está com mais de 100 vagas em abertos. É daqui a pouco. Volto com você. Obrigado. 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 Obrigado.